Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Ei! Bom dia, Brasil! Com seu vitório, bom dia a você nessa terça-feira. Ai, essa terça-feira, essa terça-feira vai dar o que falar. O marido tem uma revelação chocante para a esposa. Para a esposa. O que ele vai dizer para a esposa? A esposa vai tomar um choque aqui. Mãe tem um segredo que vai deixar o filho revoltado. Revoltado. Vocês vão ver. O que a mãe vai revelar para o filho, vocês vão ver. E também, namorada tem um segredo bombástico para o namorado. Prepare-se. Vamos receber aqui ele. Que quer fazer uma revelação para a sua esposa. Vamos receber com muito carinho, com muito respeito. O Luciano. Pode entrar, Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, Joaquelo. Muito bom dia, muito prazer em conhecê-lo. Fique aqui, Luciano. Sente aqui, por favor. Luciano, Luciano. Rapaz, quando a produção me falou de você. Então, primeiro eu queria perguntar. É verdade o que você vai revelar? É verdade. Eu vou falar para você. Estou muitos dias sem dormir. Muitos dias sem dormir. Estou muitos dias sem dormir. Para justamente... E ela até, ela fala assim. Pô, você chega aqui em casa e fica só com sono. O que está acontecendo? E eu não me abro, né? Não posso me abrir. Bom, vamos receber com muito carinho, com muito respeito, a esposa do Luciano. Perdão. É do Luciano. Ela chama? Luciano, Luciano. Olha só. Luciana. Pode entrar, Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia. Muito prazer em conhecê-la. Luciana. Sente aqui, Luciana. Sente aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Pessoal está aqui. Sente aqui. Olha. Pode sentar, fique à vontade. Seu marido procurou o programa, ele tem uma revelação, ele tem um segredo, ele guarda com ele um segredo muito sério, mas é muito sério, já vou te prever, é muito sério. Diz ele que tem tido insônia, que você tem perguntado, pô, que você está sem sono, blá, blá, blá. E ele disse que vem guardando isso, então ele criou coragem e resolveu vir aqui ao programa, porque um homem, para vir a um programa de televisão, dizer o que ele vai dizer, o segredo que ele tem, não é um segredinho, não é, é um segredo muito sério, muito forte, verdade, que vai envolver muitas coisas, vai envolver a família de vocês, vai envolver, nossa, vai envolver tanta coisa, muita coisa, e ele tem esse segredo para revelar para você. Ele está muito preocupado com a tua reação. Olha como é que eu estou. Eu precisava dizer isso para você, mas, é, eu tenho medo de você não, não, nem perdoar. Na verdade, o que eu fiz é muito feio, apesar de você saber da nossa religião, né? Mas eu preciso falar. Muitos dias sem dormir, você já tinha percebido isso, já. Não era mais fácil você chegar ali e falar? A sua família não deixa, não tem como, você sabe disso. Você dorme comigo todo dia, não é mais fácil virar, pular e falar? Precisar de tudo isso? O que é isso tão grave assim? Não é tão simples, não é tão simples. Você achou que a gente ia prolongar, se estivesse por outro? Não é tão simples. Precisa ser em rede nacional, porque senão, não dava. Sarei dando depressão esses dias, Luciano. Você sabe que não é fácil para mim. Sei. Sei disso. O que aconteceu? É... Isso já vem desde dez anos para cá. Dez anos isso vem... Vem deixando a gente... E você percebe das minhas ausências noturnas, até. E você acha que eu estou trabalhando, apesar de a gente estar em casas, assim, um pouco separadas. Você acha que eu estou trabalhando, mas, na verdade, estou fazendo outra coisa. E quando a gente aprende, quando a gente tem uma religião, a gente tem que falar a verdade, tem que falar a verdade mesmo. Tem que se abrir, tem que se falar. Você sabe que a primeira coisa que eu olhei para você e falei... Que a única coisa que eu não perdoava era mentira, né, Luciano? Mas eu não menti. E o que é isso, então? Eu omiti, é diferente. Ah, dá no mesmo. Não dá no mesmo. Claro que dá. Você não contar não é mentir. E todas as vezes que eu te perguntei... A sua reação é essa. Você já está vendo a sua reação. Você é assim no dia a dia. Não é tudo isso, não. Também não exagera. Você dramatiza. Você sabe que você dramatiza. Ah, por que será que eu dramatizo, então? Você sabe por que eu dramatizo? Você sabe por que eu sou sensível com as coisas? Você sabe o motivo? Esses dois anos perguntando, sentando para conversar com você, perguntando, falando o que você tem, o que está acontecendo. Luciano, você está diferente comigo. Ainda perguntei, ainda falei, Luciano, se você tiver outra, me fala. Se você chegar na minha cara e falar, Lu, eu tenho outra, eu vou entender. Mas você sabe que eu sou uma pessoa fechada. Eu vou entender. Mas eu sou uma pessoa fechada. Agora de você ficar me enganando esse tempo todo, Luciano, eu prefiro... Eu aturo uma traição, mas mentira, não. Já te disse que eu não estou mentindo. Não me faz idiota. Eu sei que você não gosta de mentira, eu também não mentiria. Eu não preciso mentir. Eu jogo sempre a real com você. O que você promete, você cumpre. Tudo aquilo que a gente promete, a gente tem que cumprir. Se você não vai cumprir, então não fala. Sempre foi assim. Não fala. Você sabe que tudo que você precisou, eu sempre fiz. Mas tem coisa que não dá. Isso aqui... Dois anos eu com insônia. Dormino pouco. Insônia, Luciano. Você chega na sua casa, você sabe, né? Você só dorme. Você só dorme quando fica lá em casa comigo. Dá seis horas da tarde, você vai embora. É por causa... Eu vou fazer as pautas das aulas lá, a sua. É. O que está acontecendo naquela escola, então? Você é professor de informática, não é, Luciano? Isso, isso, João. Eu sou professor. E... O que é? Está saindo com a diretora? Não, mas não é assim. Não é traição. Já te disse que não é traição. Ah, mas você vai pensar o quê? Você pode pensar o que você quiser, mas não é traição. É uma coisa impressionante. Você vai ter que saber. Você está emocionado, eu tomo uma água, relato. Hoje, o que não falta é revelação aqui. Hoje, o que não falta é revelação. Uma pior... Não sei qual é a pior. Jesus, como as pessoas têm segredo, né? Acredito que você está fazendo isso comigo, mano. As pessoas... Eu... Estou acreditando que você está fazendo isso comigo. A gente fica anotando como as pessoas têm segredo. É maldade. Fazendo esse programa, eu começo a perceber. Impressionante. É de maldade, sim, que você está fazendo isso comigo. Não é maldade? É maldade, sim. Não é maldade. Ele vai ter que revelar. Gente... Vai mudar de vida, vai ficar perfeito sem mim. Enquanto isso, nós vamos revelar agora. Vamos chamar aqui essa mãe. Essa mãe que tem um segredo... Vai ficar feliz da vida, longe de mim. Revoltado. Vamos receber aqui a dona Silmara. Silmara, entra, Silmara. Bom dia, Silmara. Bom dia, João Trejo. Muito prazer. Muito prazer. Silmara, sente aqui, sente aqui. Silmara, sente aqui. Você está vendo o clima aqui, né, meu irmão? Olha, teu caso também não é fácil, não. Teu filho vai ficar revoltado, 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 revoltado. E primeiro eu quero dizer, é verdade que você vai falar? É verdade, João. E eu te agradeço por você ter abrido as portas do seu programa pra mim. Pra poder me dar essa força pra revelar isso pro meu filho. Porque a gente é mãe, filho, é amigo, é unido. Mas isso não dá. Eu não tenho coragem de falar pra ele em casa. Eu tô nervosa, mas eu tenho que falar isso pra ele hoje. Gente, hoje só tem revelações e segredos muito fortes. Agora, eu fico, por um lado, feliz porque te vir ao programa fazer revelações. E ao mesmo tempo, triste porque são segredos muito fortes, gente. São revelações muito fortes. E eu fico feliz por as pessoas confiarem nesse programa pra poder revelar. Por isso que eu pergunto antes. É verdade? É verdade? As pessoas são responsáveis pelo que estão dizendo. E eu me envolvo com a situação, como eu tô dizendo. Tô acabando de me envolver. E eu sei que teu filho vai ficar revoltado. Não há filho que segure uma onda dessa. Não há. Não há. Como o caso dele, quando ele disser pra mulher dele. Teu filho tá aqui. Tá. Ele é muito meu amigo, mas eu tenho certeza que ele vai ficar revoltado. Bom, vocês vão ver. Pode entrar, Leonardo. Pode entrar. Bom dia, Leonardo. Bom dia, João Kleber. Bom dia. Leonardo, senta aqui. Leonardo, é o seguinte. Tua mãe... Tua mãe é uma pessoa do bem. Uma pessoa... A gente... A produção vai atrás de tudo. Percebe tudo. Só vou dizer uma coisa a você. Só vou te dizer uma coisa. É muito sério o que tua mãe vai dizer. Vai ser difícil você entender. Você vai ficar... Vai ser muito complicado você entender o que a sua mãe vai revelar. Ela tem um segredo muito forte pra te dizer. Muito forte. O que que é, mãe? Por que, meu? Você tá escondendo de mim, velho. Meu, você sabe que tudo você conta pra mim. Pensa que eu sou teu amigo e agora eu não sou, velho. Eu sei, eu sei. Tudo. A gente é unido pra tudo, Lê. Tudo que a gente já passou nessa vida, você sabe. Você sempre falou pra mim, mãe, você é minha guerreira. Tudo que a gente já passou junto. Momento bom, momento ruim. Aquela época que eu fiquei em depressão. Você lembra disso? Você falou que o sonho era ver eu feliz, alegre. Que você me apoiaria em tudo. Certo. E por que fazer isso, mãe? Lê. Mas isso, a mãe, não consigo, não consigo falar isso pra você em casa, Lê. Não se compara, você tem que me trazer em rede nacional pra você poder me falar um negócio, mãe. Não adianta não, velho. Não, Lê. Por favor, Lê. Escuta o que eu tenho pra te falar. Seria mais fácil ter me falado, mãe. Lê, por favor, Lê. Olha, rede nacional, todo mundo aqui vendo aqui pra você vir me falar alguma coisa. Dá pra você ouvir o que eu tenho pra te falar? Não, mãe, nem chega perto. Por favor, meu filho. Não, mãe. O amor que você sente por mim, eu te peço, Lê. Por favor, eu pedi pra você vir até aqui, Leonardo. Não, não, não. Pra você vir até aqui pra escutar o que eu tenho. Ô, João. Pra te falar, Lê. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Ô, João. Não, não, não. Não, não. Sai daqui. Sai daqui, mãe. Por favor, Leonardo. Não, sai daqui, meu. Sai daqui, sai daqui. Tudo que a gente já viveu junto, Lê. Sai daqui. Calma. Lê. Calma. Você já me deixou nervoso com você, Lê. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Já me deixou nervoso com você. Senta, senta, senta. Eu sei pra que você tem que vir aqui em programa pra mim falar as coisas. É o seguinte, ela vai falar uma... Quando vocês souberem o que é, ele não... É muito sério. Ela sabe por que ela tá assim? Ela tá angustiada. Porque ela sabe que ele vai ficar revoltado. Nossa, demais, velho. Demais. Mas é muita revolta, gente. É muita revolta. Tô falando sério. Lê. É muita revolta. Não, não, mãe. Esquece, velho. Lê, escuta que eu não tenho pra falar pra você. Ela tá com uma angústia. Ela é mãe. Coração de mãe. Eu não aguento, velho. Eu tô... Eu preciso falar isso pra você, Lê. Meu, você não precisa, porque se você tivesse precisado, você teria chegado em casa e lhe falado que nem quando você precisa das suas coisas, condições financeiras e etc, você vem e fala comigo. Você sabe disso. E por que que você não veio falar comigo? Aqui na casa não dá, Lê. Isso eu não aceito. Eu sabia, Lê, que você não ia entender. Você é amiga minha. Aqui que você é minha amiga. Aqui. Você não é minha amiga. Você não é. Eu sou, você sabe, nós sempre fomos amigos, companheiros juntos. Pra você me falar em rede nacional, em rede nacional não. Lutamos, passamos fome junto. Não. É em rede nacional que eu quero o seu perdão. E te peço que você me perdoe. Te perdoar do quê? Fala o que que é. Você não me deixa falar, você não dá oportunidade. Fala. Depois disso que você fez, você quer que eu te espero mais o que de vocês? Se você se acalmar, eu falo. Mais o que de vocês quer que eu te espero? O segredo que a sua mãe vai revelar é esse aqui. Não, ela não tem nem vergonha na cara dela. Ela não tem vergonha na cara dela. Não fala, João. Devia ter chegado em mim e ter falado. Você tá me entendendo? Você não tem vergonha. Não tem vergonha. Algum dia eu deixei você e tua irmã passar fome pra você falar isso pra mim? Você não tem vergonha. Aí você tá me humilhando. Você não tem vergonha. Porque eu nunca virei as costas. Nem pra você e nem pra tua irmã. E pra ninguém da família. Não deveria ter me escondido. Não deveria. Não deveria. Uma guerreira. Não deveria. E todo mundo tem o direito de errar. Mas você não deveria ter me escondido. Todo mundo tem o direito de errar e ser perdoado. Você nem sabe do que é. Já tá me julgando, me criticando, me colocando no céu. Qual foi o dia que eu fiz isso com você? Não aguento. Não aguento. Qual foi? Fala pra mim. Qual foi o dia que eu fiz isso com você? Falei pra você. Com a tua irmã. Eu nunca gostei de falsidade. Nem pro meu pior inimigo. E você tá chegando com falsidade pra mim. Não é falsidade. Você tá chegando com falsidade. Eu tô querendo ser sincera com você. Você são mãe e filho. Não, João. Só vamos resolver. Faça um pouquinho, João. Pera aí, João. Não, calma, calma. Pera aí, João. Você que o programa é teu, você quis me ajudar, então pera aí. Qual foi o dia que eu virei as costas pra você? Qual foi o dia? Fala pra mim. Isso não se refere a nada, velho. Fala pra mim. Não se refere a nada. Não se refere a nada. Fala pra mim. Nunca. Você tá totalmente errada. Eu sempre quando eu falo assim, as portas estão fechadas. Do começo ao fim. Totalmente errada. Errado tá você por me julgar. Você me traiu. Eu sou obrigada a fazer isso também, sem poder me tratar melhor. Você me traiu. É? Eu te traí, sim. Já saiu um homem barbado aí. Eu me senti assim. Criei você a trancos de barranco. Eu tô me sentindo do mesmo jeito que ele tá, Luciano. Eu traí mesmo. Eu te traí mesmo. Te traí. Te traí. Quando eu ia pra balada lá, dar beijinho linego, dançar uma roda balada, ir até o chão e levar dinheirinho pra comprar pão, ninguém falava isso pra mim. E quem te sustenta hoje há mais de cinco anos? Eu sempre fui homem. Porque você tem obrigação. Porque você tem obrigação. Calma, calma, calma. Eu sempre fui homem. Eu. Calma, 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 calma. Que você ame, eu sei. Calma. Mas também nunca deixei você no mato. Me acabando na obra pra te trazer no bom e no melhor. Sempre te auxiliando nas coisas boas. E é isso que você faz comigo. É isso. Você não sabe do que que é? Calma, calma, calma. Como que você tá falando isso, me julgando? Calma, 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 calma. Eu não aguento. Calma, 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 calma. Não aguenta a pedala, então. Você não disse que é homem? Não, não dá. Homem tem que aguentar. Calma, 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 mãe. Você não disse que é homem? Calma. Homem tem que aguentar o tranco. Calma, calma. Você não aguenta a pedala, vai. Se você fosse mulher de verdade, você teria me contado em casa. Não adianta berrar, não adianta berrar. É só pra você saber nessa parte. É o que que é? Gente, não adianta berrar. O que que é? Não adianta berrar, não adianta berrar. Se você fosse mulher... Calma, calma, calma. Isso, ó. Que que é que você falou, Repé? Se você fosse mulher de verdade, você tinha me falado em casa. Eu sou muito mulher, meu chapa. É? Sou muito mulher. E por que que me torna mais? Sou muito mulher. Ó, tem criança vendo o programa essa hora, gente, calma. E eu não queria ver com o seu convite. Parabéns. Porque você sabe que ele tá doente. E é puxar saco seu. Calma. É a minha plateia. Pra todo o Brasil ver. Pra todo o mundo ver. Calma, calma. Ela é falsa. No mundo em geral. Falta. Calma. Gente. É falsa, viu, pra terra. Não acredita. Conta a lorosa. Calma aí. É? Eu quero ser. A mulher guerreira que é boa. Silmara. Tá. Silmara, o programa tem criança vendo essa hora. É de manhã. Calma, relaxa. Calma. Não, velho. É, filho. Calma. Ô, João, é embaçado, velho. É embaçado. É embaçado. Calma, calma. Calma, calma. Dá uma água pra ele. Dá uma água pros dois. Calma. Não, velho. Não dá, meu. Não dá. Calma. Você vim me falar agora. Não, você tá... Pelo amor de Deus, calma. Nossa, pelo amor de Deus, tem criança vendo o programa essa hora, gente. Calma. Mas eu fico agitado, João. Eu sei, tudo bem, tudo bem. Então, toma uma aguinha, mãe e filho. Eu sei, você desabafou, ela desabafou. Você diz que trabalha, dá duro. Dô de tudo pra ela. Eu sei, você batalha. Você diz... Você fez uma observação aí, o negócio do pai de você, do seu pai. Sim, sim, sim. Seu pai, por acaso, seu pai deixou você... Nunca foi homem, João Klebe. Nunca foi homem. Não fala essas... Calma. Nunca foi homem pra assumir os filhos dele. Tá bom. Nunca. Eu sempre fui guerreira. Sempre lutei, mas nunca deixava faltar o pão de cada dia pra ele. Tá bom, eu sei. E pra irmã dele. Nunca. Eu trabalhei dia e noite. Silmara, Silmara, a televisão... Eu não aguento, velho. Você pode conversar, não precisa gritar. O pessoal em casa... Me perdoa. O pessoal em casa não vai entender nada. Me perdoa. É que eu... Calma, eu sei, eu entendo. É o seguinte, não precisa gritar. Não precisa gritar. Vamos conversar. Você fez um desabafo aí. O seu pai... Só pra eu entender. Seu pai deixou vocês, foi isso? Então, foi assim, João. Quando meu pai me deixou, eu tinha 10 anos, né? 10 anos. Eu imagino a dificuldade. 10 anos de idade. E, meu, dali minha mãe... Numa parte até agradeço, por mais que eu tô nervoso com ela e tal, mas... Eu falo a verdade, velho. Ela trabalhava um mês inteiro, de um andar ao outro, ela limpando, fazendo... Tudo pra poder sustentar. Eu e minha irmã, Giovana, que hoje tem 10 anos. Certo. Quando chegou nos meus 13 anos de idade, eu falei, mãe, que ela tem um monte de problema. Rim, bucinite, etc. Falei, mãe, eu só vou esperar a Giovana, que é minha irmã, parar de mamar. Eu vou sair da escola. E vou trabalhar. E daí, João, eu saí, João. Saí da escola, João. E tinha uma mobilete. Então, eu trabalhava entregando pizza, um monte de coisa. Trabalhava na feira. Sempre me virei. E aí, eu achou uma oportunidade pra mim. Porque meu pai, ele era pedreiro. Certo. E eu carreguei essa profissão dele. Claro. E uma profissão honrosa. Porque é o seguinte, todo mundo fala do engenheiro, fala do arquiteto, fala do chefe de obra. Mas se não é o pedreiro, se o pedreiro não for habilidoso de fazer a coisa certa, um prédio pode cair, né? Então. Uma obra pode cair, né? Aí, fiz curso, tudo. Aí, um amigo meu pegou e me deu... Desculpe. Outra coisa. Que o Brasil não tem muito. O que ele tem? A mão de obra especializada. Isso que o Brasil não tem. A mão de obra especializada. Tem profissionais? Você viu o que ele falou? Eu fui me especializar. Eu fui estudar. A mão de obra especializada. João, João. Ele é um grande filho. Calma aí, um minutinho. Mas deixa eu terminar. Um minutinho. Só para eu entender o que ele fez. Aí, apareceu um filho de Deus, que é um amigo meu, o Alassie. Ele falou, Paraná, eu posso te colocar, velho, junto comigo trabalhando, velho. Mas não adianta só você falar só de boca, que você sabe. Você tem que ter o curso. Aí, fui, me profissionalizei em pedreira e telhadista. E estou há cinco anos, João, mais de cinco anos, sustentando ela e minha irmã. Não quis deixar trabalhar por isso, João, porque eu não aceitei isso, João. Entendi. Agora, está vendo? Agora a gente pode entender a situação. Agora, mas só dá só um minutinho, porque eu tenho que fazer... É difícil, mãe. Eu prometi ao telespectador, eu tenho que fazer a revelação. Quer dizer, eu não. Quem vai fazer a revelação é o Luciano. Você não tem a mínima noção, Luciana, do que o teu marido vai te dizer? Não tenho ideia. Tenho ideia, João. Você está vendo aqui, um outro caso diferente. Quer dizer, amor de mãe e filha... Na verdade, João, o Brasil vai ter ideia mesmo. Mas não há, não há chance de adivinhar. Qual é a última palavra aí? Fecha. Qual é? Faculdade, não. Não. Filho, não. Família, não. O segredo dele é... Agora vocês vão tomar... Duvido que vocês... Eu duvido. Mas não vão saber, João. Não há chance. Depois de tantos anos... Ele fez uma mudança radical. O que você fica imaginando? Dez anos jogado no lixo. Atenção, auditório, telespectador. Dez anos. Que sirva de lição. Precisava. Ele mudou radical. Mudança, vida. João Kleber. Professor F. Pode falar, Luciano. Faz uns 15 anos que eu tenho vontade de fazer. Mas devido às condições, eu não poderia fazer isso. Aí foi... Eu fui percebendo que... Você é professor de informática, certo? Sou professor de informática. Atenção. Prepare-se que ele vai revelar agora pra mulher dele. Te prepara. O que você tem a ver comigo? Ó, escuta. Escuta, Luciano. Luciano, tua vida vai ter que mudar radical. Você vai ter que entender. Ou apoia, ou cai fora. Não tem meio termo. Ou apoia, ou cai fora. Não tem meio termo. Não há meio termo. Eu sempre apoiei você em tudo. Eu sei disso. Agora que vai ser. Eu sei disso. A única coisa que eu não apoiava você é ter que me enganar. A ter que mentir pra mim. É a única coisa que eu não apoio você é ter que me passar pra trás. O telespectador. Mas eu não passei você pra trás. É algo pra nós. Você sabe disso. Pra nós. Ninguém vai conseguir imaginar. Ninguém, olha. Olhando pra ele, então ninguém vai imaginar o que ele fez. Eu precisei fazer isso. Eu precisei fazer isso. Mostra ele. O que é sair com uma aluna? Foi demitido de lá da escola por causa disso? Não é traição. Não é problema com aluno. Atenção que ele vai revelar agora. Ele vai revelar agora. Atenção. Pode revelar pra sua mulher, Luciano, qual é o segredo que você quer revelar. Faz dois anos que eu larguei, eu deixei de ser professor. Deixei de ser professor. E hoje eu só trabalho com funk. Não acredito. Mas. Você olha pra minha cara e fala que ia pra igreja, Luciano. Mas eu vou pra igreja. Eu não tenho nada quanto funk. Mas o fato de você olhar pra mim. Olha pra mim que eu tô falando com você. Você mentir pra mim de você me enganar pra ir pro funk. O que você fez com o dinheiro? O que você fez com o dinheiro? Você fez o quê? Conta pra ela agora. Pra ver se a mulher aguenta a parada. O que você fez com as tuas economias? O que você fez com o dinheiro? O que você fez com o dinheiro? O que é? Comprou um baile funk? Oh, melhor, né? Pelo menos vai ganhar dinheiro. Pior. Pior. Investiu. Em quê? Então, é... Em que dinheiro é esse? Na verdade, é assim. De onde você arranjou esse dinheiro? Quando eu virei produtor de funk, tava tendo muitas procuras e me deram a ideia de montar... Não vem com conversa, Luciano. Fala logo. Me deram a ideia de montar um estúdio. Eu saquei o dinheiro... Que dinheiro? Da conta. Que conta? A nossa. A nossa conta? E dar seu dinheiro no casamento no estúdio de gravação. O dinheiro da conta do nosso casamento? É verdade. Que você tava falando esse tempo todo que queria casar comigo? Investiu numa coisa delícia. Que não vi a hora de me ver de vestido de noiva. Com que dinheiro que eu vou comprar? Com o meu dinheiro? O sonho de casar na igreja... Esse sonho que a gente juntou junto. A gente juntou dinheiro junto. Cada centavo era junto. Eu dava cem, ele dava cem. Eu dava duzentos, ele dava duzentos. Vocês têm noção o que é sair de uma profissão estável? Que ele tem uma renda? E montar um estúdio de funk? Vai ter que contar com um peso? Por isso, João Kleber, que toda... Mas falando que abaixou a renda da escola? Por isso que toda noite eu saio... Que tu tava te pagando mal? Eu saio às seis horas. Eu fazendo pico? Pra poder comprar pão e leite pra gente? Por isso que eu saio às seis horas e ia pra minha casa, lá pro estúdio, ia produzir o pessoal. A gente virava a madrugada produzindo, que é assim. Você sabe que é assim. Eu não quero olhar na sua cara nunca mais. A gente vira a gravação. Você tá ouvindo? Por isso que eu disse que é uma profissão. Eu não quero ver você nunca mais. A partir do momento que a gente vai embora agora, eu vou pegar minhas coisas, minha filha e vou embora. Tá sendo radical. Não tô sendo radical, não. Você que tá sendo radical. Você juntou, você pegou o dinheiro que era nosso. Você não perguntou se eu queria. Você só falava no casamento, no casamento. E aquilo ia sufocando. E eu querendo ajudar você, eu trabalhava... Por que que você falava que queria, então? Por que que me iludia? Luciano, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu queria que você acompanhe a Sela, Larissa, que ela tá no negócio. E ela já tá, já foi colocada numa situação difícil. E ela vai começar a desabafar coisas, que aí é coisa do casal. A gente não tem o que falar. Eu só vou dizer uma coisa pra você, Luciano. Que Deus te ilumine, te proteja. Eu torço pra que você dê certo. Agora, como dizia meu pai, tirar o certo pelo duvidoso, né? Mas Deus queira que dê certo. Agora vou ter que botar a grana, sabe que é um investimento constante, né? Mas, na verdade, ela não deixou de falar, não deu tempo. Eu vou devolver esse dinheiro todinho. Graças a Deus, essas coisas estão dando certo. Mas Deus queira que dê certo. Quer dizer, ela... Na verdade, você quebrou um sonho dela, mas que, de repente, pode ser realizado. Foi adiado por mais cinco anos. Foi adiado, exatamente. Deus te ilumine o que puder contar comigo. Tá bom, irmão? Vai com Deus. Agora é o seguinte. Luciano, obrigado, viu? Agora, Leonardo. É, agora ela tem que... Você viu, agora é a tua vez, Leonardo. É... E aí, menino? Vai falar ou não? Leonardo, calma. Leonardo. Não, não dá, velho. Não dá. O segredo que ela vai falar pra você... Eu sei que você é o homem da casa. Teu pai abandonou vocês. Você cria... A tua irmã, como se fosse filha. O segredo que a tua mãe tem pra revelar pra você é esse aqui. Fala aí, meu. É esse aqui. O segredo é esse, velho? A primeira letra é N, pontinhos. Você vai me perdoar? A segunda letra é N, pontinhos. Complete a palavra essa. Isso daí é coisa da vida, velho. É coisa que você... Esse é o segredo. Quem sabe o segredo... Coisa que você pode... Eu posso perceber aqui agora que beleza... Eu acho que você já percebeu mais ou menos em casa. Que você tá vendo... Pode revelar... Sabe o que que é isso aqui? Não chega perto de mim. Sabe o que que é isso aqui? Faça favor. Faça favor. Lê. Lê, não vira as costas pra mim. Eu vou falar, Lê. A palavra é... Mas, por favor. Leonardo, eu te peço, por favor. O segredo é esse. Calma. Me ajuda, Marquinhos, aqui. A caneta. Por favor, Lê. Lê. Novo. Diante de tanta coisa que a gente passou juntos, me ajuda nisso. A primeira palavra é novo. Você tá querendo quebrar agora. Me ajuda nisso. Você tá querendo quebrar agora. Me dá força, Lê. Você tá querendo quebrar agora, velho. Ô... Só um minutinho. Calma. Calma. Relaxa. Respira fundo. E revele pro seu filho qual é o seu segredo. Ai, João. Tá difícil pra revelar. Tá difícil, mas você tem que revelar, amiga. Seu Márcio... Vai logo, meu. Revela. Acaba com essa farsa. Vai lá. Uma. Você tá até agora aí com essa máscara. Sai da capa, Batman. Auditório, não se manifeste, por favor. Que ignorância é essa, Leonardo? Claro. Por que você nunca me desrespeitou em casa? Por que você nunca me desrespeitou, Leonardo? Por que você não me contou em casa? Nós não podemos voltar naquele clima que tava. Por favor. Silmara, eu tô te pedindo, por gentileza. Revele pro seu filho qual é o segredo. Se eu revelar, ele não vai. Ele não vai nem pra casa comigo. Você não quer revelar? Você não quer revelar mais? Não quer? Não precisa revelar. Você não é obrigada. Lê. Não é obrigada a revelar. Fica a seu critério. Fala, meu. Fala. Dependendo de tudo, te deixe chamar de mãe hoje, viu? Não faz isso, né? Hoje mesmo. Lê, eu não cometi nada de errado, Leonardo. Então fala. Nada. Então fala. Poxa vida, se o pai errou, você perdoa ele duas vezes. Por que você não pode perdoar? Ah, não sei. Seu caso pode ser diferente. Silmara. Silmara. Por favor. Porque ele não ficou de baixo, mas tem outro tempo igual a você. A história da dona Sabrina. Tá aí? Do namorado? Chama o... Tá aí a Sabrina? Pode entrar, Sabrina. Vem cá, Sabrina. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer. Prazer. Sabrina, sente aqui. Você tem um segredo pra revelar pro seu companheiro, não é isso? É, eu tenho um segredo pra revelar pro Alif. Pro namorado. Pro namorado. É verdade o que você vai revelar pra ele? É verdade. É verdade. É verdade, sim. Ok. Bom. Você viu que nós temos ainda mais três revelações aqui. Três segredos. Silmara, por favor. Caba a cancúcia do seu filho e a sua. Revele pro seu filho qual é o seu segredo. Ai, meu Deus. Fala. Lê, você perguntou pra mim, mãe. Por que que você não coloca mais tal roupa, tal isso? É. O senhor quer saber. Gastei tanto dinheiro que essa tua roupa, que essa tua embeleza, que esse teu negócio pra hoje tu não tá usando, tu ficou gorda, para de comer, velho. Por quê? Qual foi o motivo? Ah, velho. Olha só várias diferenças em você, ó. Nós precisamos que você revele que nós temos outros segredos aqui de pessoas que vieram ao programa também precisam revelar. Se você não quiser, não precisa. Se você quiser pensar... Eu quero revelar ao mesmo tempo, eu tô com medo, João. Então, foi o seguinte, vamos fazer uma coisa. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, dá a mão pra mim, dá a mão pra mim. Dá a mão pra mim, vem cá. Dá a mão pra mim. Silmara, vem cá. Sabina, fica com ela lá, deixa ela. Vem cá, vai lá. Ela pensa. Revela. Não, não, calma, vai ali. Revela. Silmara, agora você vai lá. João, manda ela acabar com tudo isso. Não, não, ela vai pensar se ela quer. É um direito que ela tem. É um direito. Ah, e ela me traz no programa assim? É um direito que ela tem. Ela tem esse direito. Ela tá insegura. Ela deixa ela, leva ela lá, ela pensa. Bom, eu tenho outro segredo pra ela. Você tenha calma. Não se é os alto que a sua mãe. Você é um bom filho. Eu sei, você é um bom filho, não vale a pena. Sabrina, você tem certeza que isso você quer fazer? Eu tenho, absoluta certeza. Eu segurei isso por muito tempo, João. Eu acho que tá na hora de eu falar. Não tô aguentando mais segurar. Então, Alifer é o nome dele? Isso, Alifer. Vamos receber com respeito, com carinho, plateia, o Alifer. Pode entrar, Alifer. Opa. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Prazer. Fica aqui, senta aqui, Alifer. Alifer, sua namorada disse que tem um segredo pra revelar pra você. É, eu quero ver o que que é. Vocês namoram há quanto tempo? Um ano, um ano de namoro. Um ano de namoro? Um ano. Vocês se conheceram aonde? Ele dança. A gente se conheceu na noite, ele dança break e a gente se conheceu na noite. Tem um ano que a gente namora já. Um ano. E ele tem, e você resolveu falar esse segredo pra ele. E é verdade. É verdade. Você tá segura disso? Absoluta. Eu preciso falar. Você não tem noção do que seja? Você tem um ano junto com ela? Não, não. A mínima? A mínima. Nada? Nada, nada, nada. Nem passa pela tua cabeça? Nenhum. Nada. Sério? Absoluto. É sério? Sim. Quer conversar com ele? Ou você pode revelar também agora? Quero, eu quero falar pra ele. João, que ele tá na hora de eu revelar isso. Eu trouxe ele até aqui porque eu precisava falar isso. Eu tô segurando há muito tempo. E eu queria dizer também que eu tô cansada de muita coisa que eu já passei. Tô cansada de todas essas mentiras que ele tem falado pra mim. Eu tô cansada de tudo. Que mentira? Você mente pra mim o tempo inteiro. Fala uma. Fala uma. Uma só. Você mente o tempo inteiro pra mim. Entendeu? Eu acho que eu tô... Não tá dando. Tá esgotado. Eu tô cansada de tudo que você fez. Fala aí. Eu tô cansada de você. Eu não aguento mais você. A gente não dá certo junto. Fala. Fala. O que que é? Eu tô cansada de você. Fala. Fala uma mentira só. Uma. Você mente em tudo. Fala uma. Tudo você mente. Tudo o quê? Você não fala... Você não é real comigo. Ah, e você é? Eu sou muito real com você. Para, mano. Eu não dou certo com você. A gente não dá certo. A gente não se bate. Minha família não gosta de você. Entendeu? Eu tô cansada. Eu tô esgotada. E daí? Eu ligo. É minha família. É minha família. Você nunca deu importância a nada. Você nunca deu importância a nada. Nem ao nosso namoro você deu importância. Certeza? Absoluta. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Por isso eu te trouxe até aqui pra falar a verdade. Eu tô esgotada de você. Eu não aguento mais você. Eu não aguento. Você não me liga. Você não me procura. Tô sempre eu atrás de você. Te ligo todo dia. Te ligo todo dia. Não, você não está ligando pra outra pessoa. Porque pra mim você não está ligando. É pra você. Pra mim você não está ligando. Não, pra mim você não liga. Muitos queriam estar com a mulher que você tem hoje. Mas eu que tô. E você não dá valor. Mas eu que tô. Mas não dá valor. E perdeu. Sabe por que perdeu? Porque não dá valor. Você não dá valor a nada. Você não dá valor a mulher que você tem. A pessoa que te ama. A pessoa que gosta de você como amigo. E não está com você só nos momentos bons. Entendeu? Você não dá valor. Vai lá te ver quando você está mal. Quem é que fica com você quando você está mal? É a trouxa. Entendeu? Agora na hora de você ir lá dançar com seus amigos. E fazer seus shows lá. Você vai. Você vai sozinho. Porque você não chama a trouxa aqui. Eu não te chamo porque você tem ciúmes. Eu tenho ciúmes. As garotas que vão lá ver a gente dançar. Se eu tivesse com você eu teria menos ciúmes. Você não acha? Não sei. Você não acha? Se eu tivesse com você eu teria menos ciúmes. Quando você não ia então. Quando eu te chamava você não ia por quê? Lógico. Você não chama. Lógico que eu chamo. Não. Você não chama. Você comunica que está indo. Eu comunico. Eu vou. Sabriã. Estou indo para tal show. Você fala. Vamos comigo? Não. Não fala. Estou indo. Aparece lá se você quiser. Ah legal. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Você está mentindo. Eu nunca disse isso. Toda vez que você for fazer show você fez isso. E a minha mãe sempre falando. Ele não presta. Ele não te dá valor. Ele não gosta de você. E eu não mãe. Ele me ama. Ele gosta de mim. É o jeito dele. Hoje eu enxergo que não é assim. Muitos querendo estar no seu lugar. E você não dá valor. Por que eu estou então? Eu não sei. Porque eu sou uma trouxa. Deve ser. Porque você não dá valor. Eu esgotei. Ah Liferia eu estou cansada. Cansada. Eu estou por aqui com você. Eu estou engasgada. Por que você me chamou aqui para quem então? Eu te chamei para eu te falar uma coisa que eu estou entalada e estou guardando há muito tempo. E eu vou falar. Só que na hora certa. Quero ver. Quero ver o que você vai falar. Eu estou cansada. Eu estou cansada de você. Somos dois então. Também estou cansada de você. Ah é? Para que essa palhaçada aqui me chamou aqui para quem? E por que você nunca me disse? Eu estou aqui para quem? Por que você nunca me disse que estava cansado? Eu estou aqui para quem? Me fala. Fala por que você nunca me disse? Por que eu estou aqui? Fala para mim. Você está aqui para você saber. Eu sou real com você. E o que eu tenho para falar eu não escondo. Eu falo em rede nacional. O que? Falo na frente de quem tiver. Você não. Você esconde o máximo que você puder. Estou cansada de você, Alifer. Eu estou cansada de tudo que a gente viveu. Um ano é muito pouco. Mas foi bastante para eu te conhecer. Eu conheci tudo de você. Alifer, você não tem noção que seja? Não. Então, o segredo que ela tem para revelar para você é esse aqui. Se vocês formarem essa palavra, vai adivinhar. A primeira é com a letra C. Se vocês completarem a palavra, vocês vão ver o segredo dela. Se você colocar a letra T embaixo, mais uma letra é a palavra. E a última palavra completa o segredo. Alguém sabe? Levanta a mão. Ninguém sabe. Não vai adivinhar. Não há chance. Tenta adivinhar. Ninguém adivinha. Mas não há chance nesse planeta. Fala para ela revelar. Fala para ela revelar. Tenta você entender. Não quero entender. Eu não quero entender. Tenta você entender. É você que é meu namorado. Não é o João. Você não tem noção ou... Nada? Nada, nada, nada. Então, realmente, você não conhece a tua companhia? É, João. Ele não me conhece. Eu conheço tudo dele em um ano e ele não me conhece. Segura aqui. Ó. Pensa em tudo que você já fez. Olha aqui. Botei essa letra aqui, ó. No final. Antes da última letra. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Mas não vão adivinhar, meu. Quem sabe? Está sendo ridícula. Então, vou botar mais uma dica aqui. Ridícula, lindo. De achar que eu ia ficar quieta com tudo isso que estava acontecendo. Que eu ia aturar tudo isso que estava acontecendo. Você acha que eu ia ficar aguentando até quando? Por que você aturou um ano, então? Até quando? Porque eu fui trouxa. Eu cansei de você. Eu não aguento mais sua cara. Minha família não gosta de você. Essa senhora aí. Essa senhora aí. Qual que é? Vem aqui, Henrique. Qual é, Henrique? Isso. Vamos lá, super-herói. Casamento. Casamento. Acertou? Perfeito. E a outra? E o T? O que é? A? Não, como traição. Só tem uma letra para colocar aqui. Traição aonde? A? Tá? É? Não é. Hã? E? E? Fala uma coisa, Alifer. É. Você está sendo muito bem se a gente está fazendo isso. Não é bem. Sim. Muito bem. E a outra? É idiotice. Isso é idiotice. Tudo que aconteceu. Atenção, que ela vai revelar o segredo. Tudo. Vocês não vão adivinhar nunca. Vocês não vão adivinhar nunca. Está preparado? Sim. Vai cair desse banco, amigo. Não vou nada. Vai. Não vou. Não vou. Não vou. Vai. Quer apostar que vai? Aposto. Quer apostar que vai? Eu aposto. A partir de hoje você vai saber quem é a Sabrina. Vai tomar um suco. Beleza. A partir de hoje você vai saber. Eu duvido que alguém adivinhar o que ela vai revelar para ele, a gente vai ver. Ô, Sabrina. Oi. Vou te perguntar pela última vez. É verdade. É verdade. Você vai revelar? Vou revelar. Tem certeza? Absoluta. Se responsabiliza por isso. Lógico. Eu vou falar. Marquinho, segura aqui. Ah, essa eu vou fazer a questão de ver de cima. Vou ficar certo. Vou ficar aqui, ó. Vou ver de cima essa aqui, ó. Essa aqui eu vou ver de cima porque vocês vão ficar impressionados. Marquinho. Passou da hora. Vem do meu lado aí. Fala, João. Fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Fala. Marquinho. Não, não. Você é um homem grandioso. Tem que ficar no pódio. Tá preparada para revelar para ele? Tô, João. Vou falar. Quero ver o que quer. Vou revelar para o Alifer, teu namorado, qual é o segredo que você tem? Posso falar, João? Pode, deve. Fica à vontade. Alifer, tudo que aconteceu aqui, tudo que eu falei, foi tudo uma brincadeira. Foi uma pegadinha com a produção e estava todo mundo sabendo já. Eu queria dizer que você é chato mesmo, é muito ruim comigo às vezes e mente um pouquinho para mim que eu sei, mas eu te amo. Tchau. Tchau. Tem que estar, né, João? Tem que estar. Tem por aqui mesmo. Tem que estar calmo. Já relaxou, agora calma, Silmara, calma. Já era para ter falado já. Senta ali. Estou aqui esperando ela, faz tempo, faz tempo. Tem psicólogo, tem tudo aqui agora. Está teu filho. Enquanto ela está calma, eu estou aqui, ó. Nervoso. E acompanhando todos os caras aqui. Prepara, Silmara, você vai ter que revelar, mas antes, você quer dizer alguma coisa, quer falar alguma outra coisa, antes de revelar ao seu filho o que você tem para revelar, porque é sério. Olha, João, eu sei o que eu fiz. É grave o que eu vou falar para ele. Eu só quero falar uma coisa para você, Leonardo. Eu te amo demais, demais. Você sabe disso. O que que não me contou, Leonardo? Não foi eu, eu não escolhi. Não foi minha escolha. Você não escolheu. Se fosse, eu tenho certeza que não aconteceria isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Você lembra, há duas semanas atrás que você e os Eds chegaram para almoçar e do nada vocês discutiram, ele pegou, pediu a conta e foi para a Bahia. Certo, eu não gosto daquele cara, velho. Ele já veio trabalhar para mim, mandei ele embora. Tudo bem, eu sei, vocês eram amigos, tudo, entendeu? Mas ele é o que, seu? O que é o nome dele? Zezus, ele trabalhava com ele, é. É seu amigo. Assim, isso, é um amigo meu, cara. Aqui, aqui, ó. Mas... Aí até que tivemos... Vocês tiveram um atrito? Agora, que assim, estou com ele mais ou menos assim, sabe? A gente está com raiva assim de amigo, velho. Por quê? Porque, velho, o cara é mais do que um irmão para mim, você entendeu? É mais do que um irmão para mim. O cara, velho, está tudo do lado aí, no que eu preciso, se ele estiver assistindo agora aí também. Só que... Você não sente uma coisa de... Quando o coração bate, fala assim, ele é meu irmão, uma coisa de irmão, você não sente? Sinto, nossa, ele é irmão. Não, ele é irmão meu mesmo. Se alguém ofender ele, eu fico nervoso. Irmão mesmo. Ele é, meu, ele é o cara para mim, velho. É, meu, nos damos bem em tudo, só agora que teve uns atritos. Aí você teve certo momento com ele. Isso, só que, tipo, nada demais. Nada de separar, porque nada separou um amor de irmão. E ele foi para a Bahia. Porque eu considero ele como irmão. Você considera ele como irmão. Como irmão. É uma coisa que... Como irmão. Como irmão. É uma coisa que você já... Às vezes, não sei se alguém da plateia, você de casa, tem aquele feeling, sabe aquele feeling que você fala assim, Pô, sabe, tem uma pessoa que bate aqui e parece que eu já conheço de alguma encarnação. Isso, 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 isso. Tem uma de outras vidas, tem gente que acredita nisso, não acredita? Isso, 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 isso. Não tem uma coisa assim? Isso, isso. Quer dizer, você tem 18 anos. Isso. Quantos anos ele tem, por isso já? O Zezus? Tem 27. 27. 27 anos. 27. Ele se sente da minha... Você quer ter uma ideia que ele é tão irmão meu? Que ele se sente de 18 anos da minha idade, nós brincamos da risada, saímos juntos. Nossa, cara, meio uma maravilha. É o cara. É o cara. Então, às vezes a gente tem esse negócio. Ou, de repente, as pessoas podem ter sido parentes em outra encarnação. Tem gente que acredita, não acredita? Tem pessoa que acredita assim? Ó, tem gente que acredita em encarnação. Não tem? Tem. Cada religião tem que respeitar. Não tem aquelas coisas que você fala, parece que eu já vi isso. Eu já vou, né? Né? Eles parecem mesmo. É muito bonito. Pô, eu já vi esse negócio. Eu já vi esse negócio em algum lugar. Parece que estou vendo essa cena de novo. Então, de repente, esse Jesus, né? Isso, Zezus. Zezus. O Zezus. Um abraço aí, meu irmão. Você que está me assistindo aí. Desculpa aí pelo que aconteceu entre nós. Um abraço muito grande. Então, aí é que você vai ter que agora abraçar ele mesmo. Por quê? Porque é aí que você vai mostrar se você é ponta firme mesmo, é amigo mesmo. Por quê? Ele tem alguma coisa no meio? Ele tem alguma coisa no meio? Presta atenção, calma. Silmara, revele agora para o seu filho qual é o seu segredo. Faça amor, você não vai chegar perto de mim, velho. Já estou começando a ficar perto de novo. Você não vai chegar perto de mim. Fique aí. Aí, tem criança assistindo o programa, já falei. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Eu estou grávida dele de quatro meses. Não acredito! Dois caras de pau! Você e ele! Se você não fosse minha mãe! Nossa Senhora, eu tinha catado você aqui nesse programa, te jogado no chão, velho. Eu não sabia o que fazer com você, velho. Me perdoe. Eu não sabia! Me perdoe. Aí, o que eu falei, eu falo agora em rede nacional. Zezus, ó, vai... Vou nem falar para você, você e ela. E minha irmã vai ficar comigo. Não vai. Eu vou debater, eu e o juiz, para tirar ela de você. Porque você não é uma mãe boa. Me perdoe. Não é! Papai Anjo! Me perdoe, Ale. Papai Anjo! Me perdoe, Ale. É amigo meu, tá deus olhos. Eu te peço perdão. Para você se encontrar, você vai encontrar com amigo meu. Porque eu falo que é sangue. Eu agora, como bobão, falei em rede nacional que ele é como irmão meu. Cê tá louca! Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, velho. Senta, senta, calma. É muita pressão para mim, velho. É muita pressão, senta aí, paciente, senta aí, paciente. Muita pressão, velho, muita pressão, muita pressão. Você ficou grávida dele? É isso? Só um minuto. Eu tô grávida. Já volto já, já volto já. Calma, calma, calma. Fica calma, amigo. Fica calma. Eu te falei que era... Eu não aguento, é muito forte. É muito forte. Calma, eu sei como é que é. Calma, fica calma. Bom, seu marido, eu te desejo sucesso, sorte e que o seu filho te compreenda, tá bem? Beijinho, fica com Deus. O programa hoje foi forte, hein, gente? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.